E vamos preparar para o beija-flor! Preparou? Beijo! Beleza! Continua! Manda só o dano de forró, gente! Vamos lá! Mostra o dano de forró! Vamos trocar de barra! E continue o dano de forró! E não troca de barriga! É só a dançadinha e passa pra frente! Só a dançadinha, vamos lá! Vamos, vamos! Só a pessoa ainda, que a senhora é a mente, vamos lá! Vamos! Vamos! Oi, vamos! O barro que subiu! Eita, meu Deus! Muito bem, minha gente Vamos preparar para o despedir do povo E vamos embora para a casa da noiva que estão esperando lá para apertar Vamos embora, minha gente Agradece muito, meu amor Agradece muito, meu amor